Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pão do Pai Rafael. O Pai hoje vai trazer aqui pra você como você fazer o batismo da sua imagem de Oxalá, que representa Jesus Cristo. Tá? Oxalá, não banda, e pros evangélicos e católicos, Jesus Cristo. Pessoal, quando você comprar sempre uma imagem de gesso, antes de você fazer qualquer coisa, lava a sua imagem, tá? Pra tirar aquela poeira que fica ali na estante, lava a sua imagem sempre em água corrente, tá? Aí a imagem de Oxalá você vai fazer o seguinte, após você lavar ela em água corrente, você vai colocar uma pedra, tá? De cristal branca, próximazinha assim, ó, ao pezinho, e vai colocar uma vela branca, tá? Aqui, ó, uma vela branca em frente à imagem, tá? E a pedrinha do lado. Aí você vai o quê? Acender essa vela branca. Tá? Você vai acender essa vela branca, você vai fazer um Pai Nosso com a Ave Maria, e você pode oferecer para o seu anjo de guarda, e pedir para que o seu anjo de guarda transmita para a imagem de Oxalá todo o brilho, toda a essência, toda a força energética para a sua vida, para os seus caminhos se abrirem, já estou até sentindo energia muito boa aqui agora. Então, para você que não tem e deseja comprar, aí é bem fácil, tá? É só isso mesmo. Aí depois nós vamos fazer a segunda parte, que é um altar para Oxalá. Você vai aprender a fazer um altar para Oxalá na sua casa, dentro da sua casa. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida para jogos, trabalhos, cartas e consultas, o meu WhatsApp é 021-99386-3234. Que o nosso Pai Oxalá nos abençoe. Forte abraço, Pai Rafael.